Os feirantes usaram bancas e parte das portas de contêineres para bloquear a entrada de veículos novinhais. Eles reivindicavam a presença da Blitz Urbana para retirar os contêineres que foram colocados no espaço onde há 30 anos acontece a feira do bairro, as quartas-feiras. O que nós estamos reivindicando é porque nós temos 30 anos de feira e agora depois de 10 anos esse homem apareceu, colocou os contêineres na frente da feira impedindo 300 famílias de trabalhar. Nós não temos para onde ir, nós não temos onde trabalhar, 300 famílias desempregadas. Seu Edmilson trabalha no local há 28 anos, vende artigos de armarinho. O feirante está preocupado porque é do local que sai a renda para sustentar a família. Um cidadão, entre aspas, que se apresenta a ser dono, que na realidade nós sabemos que ele não é o dono, ele começou a botar uns contêineres. E nós entramos na justiça, a justiça embargou que ele não podia mais mexer, nem tirar e nem botar. No último final de semana agora ele colocou mais 3 contêineres, da altura de 3 metros, em frente à feira, impossibilitando qualquer feirante trabalhar. E nós somos praticamente 300 pessoas diretamente, pais de família, que dependemos dessa feira. A luta pelo direito de usar o espaço foi parar na justiça. Além disso, estava marcada para o dia 24 uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A audiência deve ser remarcada para que os feirantes consigam participar do diálogo. Toda a área verde do Vinhais e essa área também que é da associação, ela já é uma área que já foi paga nas prestações de conta de cada casa, de cada morador. Então essa aqui é uma área que não pode ser vendida porque é uma área institucional. Está certo? E ele apareceu realmente com um documento de 2008 que ele efetou a compra. Então assim, nós apresentamos a nossa documentação, todas as documentações, mostrando que a área foi doada em 1980 para a Associação dos Moradores e a área é essa área toda. Outra denúncia dos feirantes e também dos moradores é que com o período de chuvas, os contêineres têm acumulado muita água. O local virou um imenso criador do mosquito Aedes aegypti. Dentro deles também tem muito lixo e algumas pessoas em situação de rua estão morando neles. Com o bloqueio da via, o trânsito ficou lento na Avenida Jerônimo de Albuquerque. A negociação para a liberação da via foi conturbada. A Bíblia Subana veio aqui, conquistou que ele está irregular, que ele não poderia botar porque não tem um projeto de construção. Então nisso ficou, não obrigou. Deu uma notificação para ele que era para ele tirar os contêineres e agora continuou.